Ah, Multicristo, outra pergunta que muita gente pode se fazer. Pô, Multicristo, dá pra gravar vocal sem o microfone bom? É o seguinte, dá, dá. Agora, gravar em um microfone foda, mano, vai dar muito menos trabalho e vai sair muito melhor, tá ligado? Não é à toa que existem microfones condensadores aí de até 40 mil reais. Você não precisa desses microfones, tá ligado? Por exemplo, o do Matuê, pra quem quiser pesquisar. Eu dou o Matuê como referência porque ele é referência tanto em estética, quanto em até qualidade e tipo, o cara atingiu o nível profissional do bagulho, tá ligado? Poucas pessoas no trap hoje atingiram esse nível profissional que o Matuê atinge. Que é de cantor de sertanejo, cantor de pop, tá ligado? Ele atingiu essa parada. Então, eu cito ele como referência e só pra vocês terem noção, o microfone de Matuê hoje, até onde eu sei, é um Neumann U87. Não é 40 mil reais, não, é 23 mil reais, entre 23 e 26 mil reais aí. Então, é um microfone foda. Por que você acha que ele comprou um microfone foda? Porque vai diferenciar pouco, não, vai diferenciar muito. Acontece que é o seguinte, mesmo com esse microfone foda, mano, se você mixar ele mal, vai ficar uma bosta, tá ligado? Tem uma coisa, tem o meu microfone aqui, é o AKG P420. Quando eu comecei a usar ele, quando eu comecei a usar esse mic, rapaziada, eu não sabia mixar. E adivinha só, mano, as minhas tracks ficavam uma bosta, brother. E aí eu vi o cara, um brother meu, gravando no celular, inclusive, as primeiras músicas também do... Não tô falando que Jovem Dex é meu brother, não. Mas as primeiras músicas do Jovem Dex, quem gravou foi o brother meu, que é o Robert Beats, tá ligado? O Robert Beats, inclusive, produziu aquela música, acho que é o maior hit dele, mano, a nave. Hoje, acho que conta com muito mais de 50 milhões de views aí. E, mano, as primeiras músicas, não essa, mas as primeiras músicas do Jovem Dex foram gravadas em um iPhone 5, tá ligado? E, tipo, já era um mic, já era um celular antigo na época, mas hoje as músicas que foram gravadas, tipo, Ferrari, pode passar isso aí, Jovem Dex, Ferrari, Jovem Dex, Faça o Grana, etc. Hoje, essas músicas constam com, no mínimo, 100 mil visualizações ou mais, tá ligado? Então, tipo, com certeza dá pra você gravar sem microfone bom, até porque microfone de celular, a gente não considera que seja um microfone bom. A diferença tá no seguinte, se você gravar bem com o microfone do seu celular, você consegue. Inclusive, as primeiras músicas que eu gravei foram no celular, porque eu não tinha o microfone, microfone, eu comprei depois com dinheiro de beat, e eu já tentava fazer as coisas no celular, mano, tá ligado? E dava pra fazer um bagulho da hora. Se eu hoje pegar uma voz de celular, eu consigo mixar ela boa, tá ligado? Mas é aquela coisa que eu digo, o equipamento vai fazer a diferença porque ele vai te garantir uma matéria-prima melhor. Só que isso não te impede de fazer o bagulho brabo, fechou?